Beleza, galera? Uma dica rápida aí para quem pediu, é como postar um vídeo no YouTube com tela inteira, certo? Então, você vai vir aqui no vídeo do YouTube, certo? Vamos estartar esse vídeo aqui para a gente... Deixa eu pausar aqui. Então, a gente vai no vídeo do YouTube, ó, pega aqui o link, copia, e a gente vai para esse site que tem aqui na descrição, ó, o yp2fb.com, que eu vou deixar na descrição. Cola o link aqui, converte o vídeo, espera essa conversão aqui, copia a URL, vai para o Facebook, copia o link, espera ele dar o preview aí, ó, vai dar em tela inteira. Uma dica legal, galera, que é o seguinte, depois que você copia esse link, o Facebook, ele decora isso daqui, e ele adiciona aí na sua memória temporária, na sua memória temporária. Então, você não precisa manter esse link aqui, ó, você pode apagar ele depois que ele mandou o fetching preview aqui. Ou seja, já está na memória temporária e se você postar, não vai fazer diferença nenhuma, ó. Então, você pode postar normalmente, e o vídeo vai estar aqui em tela inteira, tá? Quem gostou, dá um like aí, tá? Foi o que me pediram aí para estar mostrando para a galera, queriam saber como postar dessa forma. Dá um like, se inscreve no canal, que ele vai estar cheio de dicas aí para vocês, ok? Até a próxima! Tchau, tchau!